Música Quer aprender a fazer aquele bolinho de batata com peito de frango recheado com mussarela? Vem comigo nesse vídeo até o final que eu vou mostrar para vocês No vídeo de hoje eu trago para vocês um bolinho de batata com peito de frango recheado com mussarela Gente, que é uma delícia E o melhor de tudo, feito na airfryer em apenas 10 minutos Então vamos começar? Então eu tenho aqui meus amores, duas batatas Mais ou menos desse tamanho aqui, grande, bem grande essas batatas Eu cozinhei duas batatas como essa daqui Agora eu vou estar amassando aqui bem essa batata, tá bom? Se vocês tiverem aquele amassador de batata melhor ainda, tá? Eu vou amassar aqui tudo com um garfo rapidinho Agora aqui nessa vasilha eu tenho meio peito de frango já cozido, desfiado Cozinhei ele com um pouquinho de sal só, tá? Então eu vou despejar essa batata nesse peito de frango E vou dar uma boa misturada Prontinho, a batata já está misturada aqui com o peito de frango Agora eu tenho aqui um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino E aquele temperinho comprado Gente, mas o tempero é a gosto de vocês, tá bom? Vocês podem colocar o que vocês quiserem Eu vou jogar esse temperinho aqui E vou misturar mais um pouquinho Agora eu tenho aqui um pouquinho de salsinha picadinha, tá? Essa salsinha minha está congelada Se vocês tiverem fresquinho, melhor ainda E se vocês também quiserem colocar cebolinha, pode colocar É como eu disse, o tempero é a gosto de vocês Agora vamos mexer mais um pouquinho Prontinho, pessoal A massa do nosso bolinho já está pronta Agora com as mãos bem lavadas A gente vai começar a fazer os bolinhos Eu tenho aqui 300 gramas de mussarela picadinha Então aí, vocês passem um pouquinho de óleo na mão Para dar certeza que o bolinho não vai grudar Na hora de fazer as bolinhas, né? Passei um pouquinho de óleo nas mãos Agora eu vou pegar um pouquinho dessa massa Olha só Vou abrir ela E vou colocar um pouquinho de mussarela no meio Tá? Dessa forma assim Aí eu vou fechando ela fazendo as bolinhas E vou reservar aqui em um prato Olha só Vou pegar mais um pouquinho Vou abrir bem essa massa Vou colocar a mussarela A mussarela é o tanto que vocês quiserem, tá bom? Colocar aqui no meio Aí eu vou fechando e vou formando as bolinhas E vou reservando Olha só Dessa forma, assim Eu vou fazer todas as bolinhas aqui E já volto para mostrar para vocês Então aqui, meus amores Já enrolei todos os bolinhos Ficaram assim Essa receitinha rendeu para mim 11 bolinhos Mas aí é como eu disse também, né? Depende do tamanho do bolinho que vocês fizerem aí Às vezes rende até mais, tá? Então agora eu vou pegar a airfryer Não vou colocar nada, tá bom? Dentro Já vou transferir esse bolinho para cá Se não couber tudo na airfryer Gente, faz em duas vezes, tá bom? Afinal são apenas 10 minutinhos, né? Eu vou colocar aqui, ó Tanto que cabe na minha airfryer E já mostro para vocês Olha só, gente Na minha coube 6 bolinhos Então agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar a airfryer Eu vou ligar ela 200 graus 10 minutinhos Na metade do tempo Vou abrir e vou dar uma olhadinha nos bolinhos Então olha só, pessoal Metade do tempo Ó, ele já vai começar a dar uma douradinha Então agora eu vou voltar E deixar terminar aqui os 10 minutinhos Então aqui, meus amores Já se passou os 10 minutinhos Olha só como o bolinho ficou Gente, é uma delícia Não sei se está dando para vocês verem aí Olha só Muito bom Teve até um aqui Que sai um pouquinho de queijo E está um cheirinho delicioso Eu vou tirar os bolinhos aqui E vou colocar o resto E assim que eu terminar Eu mostro para vocês Gente, então por aqui Os bolinhos já ficaram prontos Olha só como eles ficou Tá? Eu vou agora abrir um para vocês Bem de pertinho Para vocês verem Que delícia que é esse bolinho Olha só, gente Dá só uma olhada nisso daqui Olha só Muito gostoso, né? Vale muito a pena Estar fazendo aí na casa de vocês Tá bom? Que fica um sabor maravilhoso E é isso aí Se vocês gostaram desse vídeo Deixa aquele like Compartilha com os amigos Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Um grande beijo E fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Tchau